Música Falamos ao vivo na belíssima Milão, norte da Itália, com o céu aberto, o tempo é bom para esse grande jogo aqui no San Siro. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, grande comentarista, Caio Ribeiro. É o campeonato italiano invadindo a sua tela, já já, com muita emoção pela Série A. Passa o microfone agora para Caio Ribeiro. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani, para animar os torcedores que vieram ao estádio. Música O Milan está pronto para o jogo escalar. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio campistas versáteis para funcionar lá na frente. E aí, Caio, vão marcar alto? Forçar o erro do adversário como de costume? Te confesso que eu acho que eles só sabem jogar desse jeito, Villani. O ímpeto dessa equipe é esse. E é assim que eles ficam confortáveis em campo. Caio, baveja só o que é o futebol, né? O Milan conquistou a UEFA Champions League em 2007, mas por muito pouco nem participou da competição. O Milan tinha se envolvido em um escândalo de manipulação de resultados em 2006. E por isso foi excluído da Champions como punição. Mas o clube conseguiu reverter, participou e faturou o título. Até o Hernandes. Girru com a bola. Que se é com ela. Cortou a zaga, sensacional. Girru recebe. Interceptado. Boa participação da defesa. Eles ficam com a bola. Foi na bola, limpo. É só arremesso. Fecham lá atrás. Retranca tá armada. Na espera de um erro pra contra-atacar. Retomam a posse de bola. Simeone. Passe ruim. Direto na zaga. Que enfiada de bola do ataque. Aparece a defesa. Corta o passe. De pé em pé a bola bem tocada e esperando pelo espaço na marcação. Para. Gol. Para abrir. Para o placar do jogo. Ufa. Já temos um gol. Vamos dar uma olhada no replay. Vem um bom cruzamento para a área. No capricho. E que voleio foi esse vilane. Ele arriscou e marcou um golaço. Eu confirmo. Placar um a zero. Direto na marcação. Bola viaja. É pra área. Defendeu o goleiro. A queimar roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilane. Defesa de puro reflexo. Escanteio. Tá na área. O cruzamento meio fechado demais. Bola fácil para o goleiro. O Milan. Vem para o ataque. Que chance. Para empatar. Bateu. Colocado. Isolou. A ideia era boa. A execução. Não foi legal. E matou o ataque do time, né? Finalização de chapa. Sem nenhuma direção. Bola bem enfiada. Impedimento marcado com todas as dúvidas, Caio. E a defesa respira aliviada. Porque um pouquinho mais e seria a mesma linha. Foi um lance difícil, mas o Bandeirinha marcou com muita confiança. E acho que ele estava adiantado mesmo. Rafael Leão. Olha só a rapaziada descendo com ele. Bola cruzada. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. O Giro hoje, bem abaixo daquele que a gente conhece. Vilani, os números falam por si mesmos. Ele precisa finalizar mais. Se a bola não chegar, tem que voltar. Tem que aparecer para o jogo. Está se escondendo. E o time está perdendo. Arbitragem a pita. Autoriza. 45 minutos finais por aqui. Barak. Tamizê. Falha da defesa. Ele passa de passagem. Simeone. A queimar roupa. Defendeu o goleiro, Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre para garantir o placar. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. A bola não entra. Veio tranquila para o goleiro. A cabeçada veio com pouca força. Aí facilitou a vida do goleirão. Olivier Giroud. Olha a conclusão. Defesaça do goleiro. A gente tem que aplaudir esse goleiro. Guilherme. Salvou a pátria. Miguel Veloso. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Quanto a posse de bola, essa partida é toda do Milan. Mas não consegue converter essa posse em chances de gol. Não é à toa que estão perdendo. Ou... E é do Milan. Jogo empatado. Que gol importante, Vilani. O time vai buscar a virada. O lance começou com um bom cruzamento para a área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada fio para o gol. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. Cartão amarelo. Está pendurado. Vão jogar em cima dele. Errou o carrinho. Pegou o adversário. Falta bem marcada. Ficou fácil de marcar. Falta clara no carrinho. Entra em campo. Nome número 12 de Ante Rebic. Faz o simples. Faz o certo. Tira com segurança. Perderam a posse da bola. Miguel Veloso. Vão descendo, ganhando o campo. Olha só. Bola pelo alto. Defesaça. O goleiro brilhou demais, Vilani. Sensacional. Agora, a marcação não pode. Para fazer. Para desempatar. Gol! De quem sabe. De quem tem frieza. Ele passa à frente no placar com esse gol. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim, a finalização saiu perfeita. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Bola para o rebite. Bateu para o gol. Daí dá para levantar. Milão procura espaço. Faz a bola rodar. Gol! De voleiro. Lindo chute. Manda para o fundo do gol. Está aí o replay do cruzamento para a área. E depois, a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Bola rolando. Três a um no placar. E o passe não chega por pouco. É só arremesso. Tomori. Rafael Leão. Ibra. Avança bem. Ganha campo. Bola alçada no biolo. Quero ver. Escanteio. Vem perigo na área. Atenção. Vem alteração. Com o número 4, Miguel Veloso. Dentro, com o número 40, Daniel Bessa. Bola direto. Viaja para a área. Bessa. Baraque. Lassovic. Lasanha. Pode vir o cruzamento dali. Para o gol. Dá recuperação. Encostam no placar, falta pouco, mas ainda tem tempo. Vão para a bafa. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa para acelerar. E a cabeçada foi perfeita, não deu chances para o goleiro. Não perca a conta. 3 a 2 no placar. Ibra. Rebite. Chega bem só na bola. Tá aí, o apito final, fim de papo. E 3 pontos em casa para comemorar. Demorou mais do que o time gostaria, mas a vitória veio nos últimos minutos. 3 pontos na conta. Isso que importa. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião e a que vale. Ele jogou bem, Vilani. Deixou o gol dele, ajudou o time a ganhar. Tem motivos de sobra para deixar o campo feliz. E aí, pessoal. E aí, ve nets. E aí, ve Specifically.